Esta exposição, obviamente, fala dos cruzamentos entre arte contemporânea e arquitetura. Ficção e fabricação justamente porque os artistas usam técnicas de ficção, usam técnicas de fabricação digital para questionar o impacto dessa não-verdade no campo da fotografia. A curadoria foi sempre, neste caso, um processo partilhado entre Pedro Gadanho e eu. Todos os trabalhos inscrevem-se naturalmente na lógica do que a exposição pretende seguir, seja na ideia geral de como é que se pode olhar e pensar o que é a fotografia hoje. E, no fundo, as imagens que aqui estão contam histórias e contam histórias menos habituais sobre qual é o papel da arquitetura, qual é o poder simbólico da arquitetura como contexto da nossa ação cotidiana.